E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, sou o Japeta, e galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre a Kokomi, personagem que está chegando aí na 2.1, já saíram aqui as skills dela e ascensão e tudo mais, e eu vou fazer uma análise inicial pra vocês, lembrando que tudo isso aqui está no beta, porém nada é definitivo, nada é oficial, com certeza irão rolar balanceamentos e tal, então sempre se atenham somente às mecânicas, porque provavelmente os números vão mudar antes do lançamento. Já saíram algumas gameplays mostrando como que vai funcionar as skills da Kokomi, porém eu não posso mostrar aqui, mas vai estar tudo lá no Discord, vou deixar o link aí pra vocês na descrição, e você também pode conferir lá no twitter.com.br, que eu sempre mando sonhos lá também. Bom, então primeiramente né, vamos lembrar aqui que a 2.1 começa dia 31 de agosto, e ao que tudo indica a Kokomi vai vir no segundo banner, ou seja, dia 21 de setembro. O primeiro banner ali seria o da Baal junto com a Kujou Sara, tá? Mas não é oficial ainda. A Kokomi é um personagem de 5 estrelas, ela é do elemento Hydro, utiliza catalisador, a ascensão dela aqui vai ser de bônus de dano Hydro, 28,8%, e vamos dar uma olhada aqui nos status dela. Então primeiramente aqui ó, HP né, que ela vai ser baseada no HP, ela está aqui embaixo ó, em vigésimo lugar, lembrando que isso aqui pode mudar, tá? Ela vai ter aqui 11.695 de HP, tá abaixo do Bennett né, que tem 12.397, mas tá bem acima da Diona aqui ó, que tem 9.570, e da Bárbara que tem 9.787. E também tá bem abaixo né, da Hutal e do Zhongli, que são os personagens que mais tem HP ó. Agora se a gente organizar aqui por ataque, ela tá bem abaixo aqui ó, tá em trigésimo primeiro, com 222 de ataque, ela tem menos ataque que a Amber véi. E por último aqui, se a gente organizar por defesa, ela tá também bem abaixo aqui ó, 615 de defesa, o mesmo tanto de defesa da Klee. Então já sabe né, ela vai levar um dano considerável aí. Bom, então como vocês puderam ver né, os status dela, não ela essas coisas, tá bem abaixo ali do que a gente tá acostumado pra personagem 5 estrelas. Mas a gente tem que levar em consideração que ela vai ser um personagem bem voltado pro suporte né, pra healer. Mas ela tem né, algumas skills ali e mecânicas que servem também pra dar um pouquinho de dano. Bom, então voltando aqui pro site do Roney Hunter, tá aqui os materiais de ascensão, ela vai utilizar ali os itens do Hipostase Hydro, que vai vir na 2.1. Essa frutinha aqui a gente vai conseguir lá na ilha dela, o Atatsumi Island, que vai vir junto na 2.1. E esses itens aqui a gente não sabe ainda qual bicho que vai dropar tá. Agora pros talentos, ela vai utilizar aqui o mesmo talento da Yoimiya, Ensinamentos do Mundo Mortal, então já dá pra farmar esses itens. Esse outro item aqui vai ser da La Senhora né, novo boa semanal. E é isso, então vamos falar aqui agora das habilidades da Kokomi. Primeiramente aqui o auto-ataque, ela tem umas porcentagens legais até, é comparável com a Klee ali, que é um dos melhores DPS né, de catalisador. Então não tem muito o que falar né, ela tem uns porcentagens de ataque legal. Agora vamos passar aqui pra habilidade elemental do E, que vai funcionar da seguinte maneira. Ela vai sumonar aqui uma Água Viva, que vai dar dano a cada 2 segundos, além disso vai curar os aliados que estiverem dentro de campo tá. Não vai curar a equipe inteira, só quem estiver dentro de campo. Além disso, ela vai aplicar o status de molhado pra ela mesma. Ou seja né, pra quem conhece a Bárbara, já sabe que isso aqui pode ser uma faca de dois gumes né, pode atrapalhar bastante. Aqui no level 6 ó, a cura vai ser baseada em 8% do HP máximo, mais 871. É bem equiparável ali o do Bennett. E o dano segundo o Roney Hunter tá, tá 115% do seu HP máximo no level 6. Só que tem um porém gigante aqui tá galera, segundo alguns sonhadores, tá escrito errado aqui tá, a descrição tá errada. Ao invés de ser baseado no HP máximo, eles dizem que é baseado no ataque. Mas vamos aguardar mais informações né, vamos usar mais gameplays na prática dos sonhos, pra ver como que vai funcionar essa mecânica. Porque se for baseado no HP mesmo, isso aqui é muito, muito dano. Mas a gente viu né, que esse personagem vai ser mais voltado ali pro suporte, então eu acredito que seja baseado no ataque mesmo e não no HP né. Senão esse seria um personagem muito roubado de DPS e não de suporte. Mas como eu já disse né, vamos esperar aí mais informações. Essa habilidade vai ter uma duração aqui de 12 segundos e um cooldown de 20 segundos que é bem alto. Porém depois a gente vai ver que os talentos que é de boas aqui não vai ter tanto problema com isso. Bom, falando um pouquinho mais sobre essa habilidade elemental, essa porcentagem de cura é bem parecida com a do Bennett. Porém o Bennett é o ult, né, esse aqui é o E. Além disso, essa cura da Água Viva, ela é uma vez a cada 2 segundos e a cura do Bennett é uma vez por segundo. Então no final das contas, a cura do Bennett vai curar bem mais né. Mas em compensação, essa skill da Água Viva, você vai conseguir manter ela 100% do tempo em campo, por causa da passiva dela. Além disso, ela vai dar dano também né, a cada 2 segundos. E vai ativar né, o elemento de Hydro toda hora, ajudando ali nas suas reações elementais. Se a gente levar em consideração somente uma skill do E, né, vai dar 6 ticks né, que é 1 tick a cada 2 segundos. Agora vamos falar aqui sobre o ult dela, Kaijin Ceremony. Esse ult vai dar um dano em área. Além disso, ela vai aumentar o dano dos ataques normais e carregados, além de aumentar o dano do seu E. E tudo isso baseado no seu HP máximo. Então ela vai ser bem focada ali no HP. Outro efeito também é que seus ataques normais e carregados, quando atingir oponentes, vai recuperar a vida da sua para inteira, do seu grupo inteiro. Mesmo se não estiver dentro de campo. Também vai ser baseado no seu HP máximo. E por último aqui né, vai aumentar sua resistência e interrupção. E vai permitir que a Kokomi ande sobre a água. Então ela meio que Jesus né, ela vai poder andar sobre a água. Esse efeito acaba se ela sair de campo. Bom, então tá aqui as porcentagens né, no level 6 aqui. O dano do ult vai ser de 14,58% do HP máximo. Vai dar um bônus no dano do ataque normal, em 6,78% do seu HP máximo. E 9,49% no seu ataque carregado. E o HP que vai regenerar da sua para e vai ser de 1,13% do seu HP máximo, mais 122 no level 6. Esse ult vai ter a duração aqui de 10 segundos. O cooldown é de 18 segundos, que é bem alto. E o custo de energia é 70, que também é relativamente alto. Bom, agora eu vou falar aqui sobre os talentos. Então essa primeira passiva aqui ó, toda vez que você utiliza o seu ult. Se você tiver né, com a sua habilidade elemental em campo, a sua água viva. A duração dela vai ser atualizada. Então por exemplo aqui ó, ela dura 12 segundos né. Se você esperar ali 10 segundos e utilizar o seu ult. Ao invés de faltar só 2 segundos, vai durar mais 12 segundos né. Então você consegue manter a água viva 100% do tempo em campo. O que é muito bom né, porque ela rila e dá dano. Vai ser mais ou menos assim o combo dela né. Você vai usar o E, esperar 10 segundos, utilizar o ult. E aí vai continuar a água viva lá de boas. Bom, essa segunda passiva dela funciona da seguinte maneira. Toda vez que você utilizar o ult, o seu ataque normal e carregado vai ganhar um bônus de dano. Baseado em 15% aqui ó, do seu bônus de cura. Então vai ganhar um pouquinho mais de dano né. A outra passiva dela aqui ó, diminui em 20% o seu custo de estamina. Quando você estiver na dano. É o mesmo da Beidou. E por último aqui ó, esse talento é bem interessante, bem diferente. Você vai ganhar 25% de bônus de cura. Porém, você vai perder 100% de taxa crítica. Então a Kokomi vai ser um personagem que você não deve focar de forma alguma em nada de crítico. Nem taxa crítica, nem dano crítico. Porque vai ser um desperdício total né. Porque ela não vai dar crítico de forma alguma. Você vai ter que focar né, em bônus de dano Hydro, porcentagem de HP, porcentagem de ataque, bônus de cura e porcentagem de recarga. Agora vamos falar aqui sobre as constelações né. Só por falar mesmo, porque ninguém vai pegar a constelação dela, eu acredito né. Pelo menos eu não recomendo tá. Bom, a constelação 1 funciona da seguinte maneira. Quando você utiliza o ult, o terceiro ataque né, do seu combo normal ali de ataque básico. Vai sumonar ali um peixe que vai dar 30% do seu HP máximo em dano Hydro. Esse dano não é considerado como dano de ataque normal. Ou seja né, se você tiver artefazes que aumentem o dano do seu ataque normal, não vai aumentar o dano desse peixe. A segunda constelação é a Kokomi. Ganha um bônus de cura se o personagem tiver com menos de 50% de HP né. Os carinha que você tiver rilando. Baseado aqui ó, no E a habilidade elemental vai aumentar em 4,5% de bônus de cura do HP máximo da Kokomi. E o ataque normal é carregado baseado em 0,6% do HP máximo da Kokomi. Bom, resumindo, você vai curar mais né, vai ter mais bônus de cura. A constelação 3 vai aumentar o seu ultimate em 3 levels. A constelação 5 vai aumentar a sua habilidade elemental em 3 levels. A constelação 4, quando você utilizar o ult, a velocidade do seu ataque normal é aumentada em 10%. E toda vez que você ataca, você vai recuperar 0,8% de energia. E por último aqui a constelação 6. Quando você utiliza o ult, você vai ganhar ali 40% de bônus de dano Hydro por 4 segundos, depois que o ataque normal ou carregado dela curar alguém do seu time que tiver 80% ou mais de HP. Então uma constelação aí pra DPS também. Bom, então em resumo né, a Kokomi vai ser um personagem que cura ali, ajuda o seu time, além de dar um pouquinho de dano também. Ela vai curar seu time tanto na habilidade elemental quanto no ult. Vai ajudar bastante nas reações elementais do seu time. Ou seja, pode ser bom ali né, pro permafreeze. Dependendo da forma que a habilidade elemental gerar ali energia, pode ser uma boa recarga de energia pro seu time né, porque o E fica durante 100% do tempo em campo. Vamos esperar mais gameplays né, pra saber como que vai ser essa geração de energia. E o mais importante né, você não deve enfocar os artefatos nela em dano crítico nem taxa crítica, porque vai ser inútil pra ela. Bom, assim que tiver chegando né, 2.1, a gente tiver mais informações concretas né, eu vou fazer outro guia mais detalhado, porque tem muita gente achando né, que ela vai ser o DPS mais brabo do jogo. Mas como eu já disse pra vocês né, é bem provável que essa descrição esteja errada tá, vamos esperar mais um pouquinho aí. Não saiam atirando que nem louco nela tá, vamos esperar primeiro pra saber. Eu acredito que ela não vai ser bem DPS tá, eu acho que ela vai ser tipo um healer que ajuda no dano do time. O que é muito bom né, porque personagens que são só healer, não são muito utilizados aí atualmente. Personagens que só cura e não faz mais nada, não são tão úteis no jogo. A gente sabe né, alguns casos, por exemplo a Kiki, a Bárbara, elas são excepcionais healers aí, curandeiras. Porém não ajuda na recarga de energia, não ajuda no DPS. Então no final das contas né, no abismo que a gente tem que matar os bichos rápido, elas são bem piores que outros personagens que tem mais utilidade. Por exemplo o Bennett né, que além de curar, ele também bufa o dano do seu time. Beleza galera, então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você gostou né, das habilidades da Kokomi, se você pretende pegar ela, se você achava né, que ela ia ser DPS ou suporte. Eu quero saber a opinião de vocês, tô curioso, beleza? Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Não se esquece de deixar o like aí se você gostou. Se inscreve aí embaixo pra não perder mais nenhum vídeo, que a gente tem que ver com vocês no próximo vídeo galera. Valeu e fui!